Arte moderna agora Então pessoal, agora nós estamos passando aqui ao lado, está o MANA, Museu de Arte Moderna Essa parte aqui, cultural, importantíssima aqui do Rio de Janeiro Interessante que tem árvores muito baixinhas, você pode até sentar na árvore como se fosse um banco É, verdade Muito legal Aqui é uma parte linda de fato, né, essa parte aqui Aqui vai para o aeroporto, o aeroporto Santos Dumont E nós vamos seguindo nosso outro percurso aqui Isso É tudo muito bonito, é o Rio, é por isso que é chamado Cidade Maravilhosa Pois é, cuidaram, né, cuidaram aqui da parte histórica da cidade, cuidaram aqui da parte moderna da cidade Cidade, aqui se nós entrássemos nós retornaríamos para o centro do Rio de Janeiro Mas hoje nós vamos fazer um passeio em outro local Vamos lá Depois nós estaremos de volta O dia hoje é do Rio Ontem e hoje Estamos mostrando aqui o Rio de Janeiro, hoje é sábado Dia muito bom para poder gravar aqui no Rio A gente está aqui aproveitando o sol Parou a chuva, né, está esse mormaço gostoso aqui Temperatura que está 28 graus hoje Rio de Janeiro Rodando em várias partes aqui do Rio Para você ir conhecendo tudo aqui no Rio de Janeiro Hoje com muita tranquilidade devido Departamento de Controle de Espaço Aéreo O que é que nós estamos nas mediações do aeroporto Aeroporto Isso Está por trás aqui, né É Aqui também, olha que bonita aquela construção branca ali, está vendo Está toda reformadinha, está muito bonito Não tem nenhuma placa indicativa do que seria Senão a gente poderia ver, porque acho que nós estamos por trás Quem sabe pode escrever no comentário Aqui vai para a Praça 15 E a gente vai seguir o nosso trajeto aqui Aqui é o Clube da Aeronáutica Instituto da Aeronáutica Instituto Histórico da Aeronáutica Logo ali Olha aí Eu amo passar por aqui, gente Eu amo passar por aqui Devido à história, né Da Praça 15 De tudo o que foi, né No passado Olha que lindo esse espaço aí, olha Olha aí Aqui também, quando você vai Pegar as barcas Para atravessar nas barcas Que antigamente não tinha ponte Niterói Era ali É ali que você tem que ir Para poder pegar as barcas Olha, elas estão em funcionamento, tá Sim Olha o tanto de gente que está ali Olha aí Vamos vendo Agora nós vamos passar num túnel Bem Bem grande aqui Túnel Marcelo Alencar Estamos entrando no túnel Marcelo Alencar É um túnel enorme Bonito E é novo, né É um túnel É, relativamente novo Relativamente novo Aqui no Rio Esse túnel resolveu bastante Uma área aqui Bem difícil de trafegar no Rio É Ele é grande E é um túnel que faz curva Ele faz curva Ele sobe Muito show Esse túnel E é grande, vamos lá É E em todo o percurso dele Olha, em caso de acidente Tem telefone ao lado Aqui Essas caixinhas vermelhas Que se você tiver aqui Alguma coisa acontecer Você tem o túnel Socorro Você tem o socorro, né Tem como alertar Túnel Marcelo Alencar Rio de Janeiro Que bacana Aí, estamos descendo, Dourado Agora está descendo É Ele tem esses detalhes Que a gente geralmente Não vê nos túneis Descendo e curvando Aqui à esquerda Exato Eu gosto muito de passar aqui Agora nós vamos subir Você tem que manter Uma velocidade aqui, né É Não sei qual é a velocidade Você está em 60? Por aí, né Eu estou em 60 Isso A velocidade dele é 80, tá Máximo, né Tá escrito aqui Tem que manter o fluxo É Ah, que legal Vamos passar pelos jipes Que saíram lá da Monumento Olha aí os jipes todos Que saíram lá Do Monumento Dos pracinhas Aqui você está vendo Está passando também por aqui O Rio sempre traz surpresas, né Nunca que a gente vem aqui Que não tem uma surpresa Ou uma coisa diferente Isso que surpreende Muita gente aqui no Rio de Janeiro Isso aí Eles estão numa marcha Ainda mais lenta que a nossa Agora eu estou a 55, 50 Por aí Eles estão Como nós estamos ultrapassando, né Eles estão ainda numa marcha Menor que a nossa É A frente tem essa Não é uma viatura, né Você está dando apoio a eles Está vendo Você está indo devagar Está vendo Exatamente Para que a gente também vá Para a segurança aí Dessas pessoas que estão Indo para algum evento, né São pessoas que fazem Tipo um clube E depois vão para um evento Ah, é, né Comissionadores, coisas assim Então a gente vai aqui Pelo túnel E o Marcelo vai cá Está vendo como ele é grande Ele é enorme Ele está escoltando aqui o pessoal É um carro de apoio É Não, fiquei vendo Beleza Estou ouvindo um som Uma música Será que tem música aqui No Como nós Rodando aqui no túnel Marcelo Alencar Olha o tanto que esse túnel é grande É Vamos lá E olha o movimento do túnel De fora a fora Marcelo Alencar Rio de Janeiro Você está tendo uma experiência Especial Aqui Agora está terminando, né Me parece Acredito que sim Que nós estamos vendo uma luz No fim do túnel Vamos dizer assim, né Bacana Você atravessou com a TV Cachoeiro Um túnel aqui no Rio de Janeiro Chamado Marcelo Alencar Estamos saindo do túnel Nesse momento Ok Estamos aqui no Rio Rodando o Rio Pois é, pessoal Nós estamos aqui na zona portuária Do Rio de Janeiro Já passamos ali pela Praça 15 Passamos no túnel Marcelo Alencar E agora nós estamos aqui Na zona portuária do Rio de Janeiro Avenida Rodrigues Alves Vai vendo Olha que bonito O mar está muito pertinho aqui da gente Mas aqui toda a estrutura do porto Tem essa tapagem aqui Que a gente não consegue visualizar Olha isso, gente Fizeram murais aqui, né Bacana Ficou colorido Ficou bonito Ficou Eles fizeram essa Ficou bom Porque aqui, né Olha os olhos daqui Todos pintados, né Tinha essas paredes assim Sem pintura Então fizeram tipo essa Essa pintura aí Para melhorar Que é a visão Vai vendo, pessoal Vai vendo o Rio É o Rio de Janeiro Aqui estamos na zona portuária Por trás aqui, claro, né E você está vendo aí Toda essa área do Rio de Janeiro Bonita agora Ficou Foi tudo restaurado aqui Uma pista muito boa Vamos rodando o Rio de Janeiro Com você Tem uma pessoa ali Filmando essa Carreata de 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 gips E vamos nós Seguindo aqui Na zona portuária do Rio Olha aí Do lado e do outro Tudo preservado ali Porque tem umas Uns paredões ali Que nem tem mais A construção por trás Mas está todo bonitinho Sim Tem coisa que não pode Mais mexer aqui, né É Aqui a rodoviária Novo Rio Aqui na esquerda Aqui Rodoviária bonita É Sinal fechou ali E a gente vai vendo Aqui com você O movimento Olha lá O movimento do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Olha o sol Que bacana Já está brilhando ali No vidro do carro Não está um sol Fortíssimo Mas está ótimo Uma temperatura boa Liberando Vamos lá Rodando Nas ruas do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Obrigado por assistir.